Oi gente, hoje estou aqui para decorar vários slimes transparentes e brancos com sprinkles, também fish balls, vários charms, clays, neve, fimos. Então vai ser super legal, eu estou muito ansiosa porque eu vou criar vários slimes diferentes, então eu estou muito ansiosa. Eu adoro fazer esse tipo de vídeo, acho que vocês também gostam. Então se vocês gostam, gente, deixem muito like para eu entender que vocês gostaram desse tipo de vídeo e também se inscrevam aqui no canal. Bom, então é isso, vamos lá. E antes de eu começar a fazer essas slimes, eu queria mandar um super beijo para a Manu. Um super beijo, gente, sério, ela é uma guerreira, ela é muito fofa, muito linda, eu adoro muito ela. Então ela está em tratamento, então melhoras, tomara que vocês se recuperem muito rápido, então é isso, um super beijo. Bom, então vamos começar, eu vou começar então fazendo uma cloud slime, que o tema vai ser uva. Então eu vou colocar corante roxo, também peguei esse charme aqui de uva e também esses fimos aqui de uva. Bom, então eu preparei essa minha base aqui. Ela eu fiz com cola branca, cola transparente, aí eu também coloquei hidratante e ativei. Então ela ficou assim. Bom, então vamos começar fazendo a neve. Vou pegar aqui um pote sem água, sem nada, vazio. Colocar assim. E daí você vai acrescentar água. E olha só a mágica. Ela aumenta, tipo, muito de tamanho. É muito demais. Aí é tão gostoso. Bom, então já fiz aqui minha neve. E agora eu vou colocar o corante na slime, corante roxo. E uma coisa, gente, uma dica que eu dou pra vocês. Eu prefiro, quando eu vou fazer cloud slime, colocar o corante agora e depois colocar a neve. Do que colocar, tipo, a neve e depois o corante. Eu prefiro fazer assim, gente. Mas olha você. Porque eu acho que assim fica um pouco melhor o resultado da sua slime. Acho que tá boa a corzinha assim, que eu gosto de um rostinho mais claro. Mas vou acrescentar a neve. Olha, vocês podem ver que eu não coloquei tudo isso de uma vez só. Então vocês vão colocando aí aos poucos. Então eu vou ficar aqui misturando. E já volto quando a slime já tiver totalmente misturada. Bom, então já misturei bastante. E ficou assim a minha cloud slime. Ficou muito boa. Olha. E o grande segredo é você ter uma neve boa e uma cola boa também. Pra você conseguir fazer esses trizels aqui, olha. Então agora, gente, eu vou montar a minha slime no pote. Vou pegar aqui o pote. E vamos montar ela. Então, primeiro eu vou colocar slime. Pra amassar ela bem... Preocupar todos os braquinhos que tem. Aqui por cima. E agora o charm. E agora eu vou colocar slime. Tadã! Então essa aqui foi a minha cloud slime. E vamos para a próxima. Tadã! Tadã! Bom, então a próxima slime, eu vou colocar todos esses fishables coloridos aqui. Tem de várias cores. Em um pedaço de clear slime. Que eu fiz essa base. Muito clear. Muito clear. Então, eu vou pegar um pedaço dela. Nossa. Muito clear. Olha isso. E eu vou colocar agora... Esses fishables. Então eu vou colocar aqui. E aí... Olha que lindo que ficou, então. Nossa. Vamos lá, então. Tchau. Que coisa mais linda. Olha que arraso. Bom, então ficou muito lindo. Olha. Maravilhoso. E agora então eu vou colocar no pote. E eu adoro slimes com muitos fish bowls. A textura fica incrível. Então vamos lá colocar aqui no pote. Agora eu vou fazer uma slime. Que é tipo um tema de chocolate. Então vai ser uma butter slime. Olha só. E eu tenho todos esses charms aqui. Que são de chocolate. Olha. Bom, então são esses aqui. Todos os charms de chocolate que eu tenho. Mas eu só vou escolher dois. Eu só vou pegar esse aqui de coração de chocolate. E esse aqui. O resto eu não vou usar. Mas também são muito fofos. Mas então vamos começar a fazer a base butter. Então pra isso eu fiz uma base normal. Eu fiz ela menorzinha assim, gente. Porque eu vou colocar muita clay. Porque essa minha slime eu quero fazer uma puff. E pra quem não sabe o que é puff. Eu fiz um vídeo, inclusive, ensinando a fazer. Que é uma butter slime. Que ela infla muito. Que ela faz muitos scissors. Que são quando você, tipo, infla ela. Aí você faz assim. Faz um tch. E é muito bom. Vocês vão ver. Então eu vou começar. Fazendo uma mistura de coisas. Gente, vocês sabem que eu gosto de misturar tudo, né? Metade. Vamos misturar, então. Bom, então eu já misturei as clays. Ficou assim. Muito macia. Se eu for tirar um pedacinho. Porque senão não vai ficar muito grande. E vai ficar, tipo, praticamente só clay e slime. Vamos misturar. Quem aí também ama misturar clay com slime. Nossa, gente. Eu amo. É muito gostoso. Bom, então a minha base butter já tá pronta. E com esse pedacinho de clay que sobrou. Eu vou fazer, tipo, uma DIY clay em cima. Então agora eu vou colocar o corante marrom. Tirar só um pouquinho do slime. Então eu vou colocar bastante porque eu quero um marrom forte. Ui, passou tudo do lado, gente. Meu Deus. Gente, eu já tinha colocado, tipo, muito corante. Mas a cor não fica marrom, tipo, não tá ficando uma cor marrom tão forte. Gente, então eu decidi colocar mais clay, só que clay marrom. Colocar assim, vou ver se já tá bom. Gente, ela já tá, tipo, inflando e fazendo sizzles. Olha isso. Isso que eu nem tava inflando ela. Isso que eu só tava, tipo, misturando assim. Pra ficar da cor que eu quero. Bom, então, a slime ficou assim. E juro pra vocês, foi a melhor butter que eu já fiz na vida. Porque ela tá, tipo, muito macia. Tá muito butter. Tá inflando muito. Fazendo muito sizzles. Então, sério, ela tá perfeita. Então agora vamos colocar no pote. Eu acho que assim já tá bom, por causa que tem a clay ainda que eu vou colocar por cima. E como eu vou fazer o tema chocolate, eu acho que eu não vou fazer, tipo, se a DIY clay branca. Eu vou fazer marrom. Porque eu acho que branco vai ficar meio estranho, tipo, tudo marrom, assim, chocolate, nada, um branco ali. Então eu vou usar essa minha clay aqui, marrom. Mas eu não vou usar ela, tipo, assim mesmo. Eu vou colocar a escurente preta, porque senão vai ficar, tipo, praticamente da cor da slime. Então nem vai parecer que é uma DIY clay ali. Então eu vou colocar um pouco de escurente preto. Pra dar uma escurecida aqui na cor da clay. Ficar marrom bem escuro. Pra diferenciar a cor das duas. Bom, então eu já fiz a cor que eu quis. Olha só, coloquei bastante corrente preto. E essa é uma dica pra você, né? Porque quer fazer um marrom bem escuro. Olha, é só colocar mais preto. Mas também não coloque seu corrente inteiro, que daí vai ficar preto, né? Bom, então eu já fiz o círculo e vou colocar aqui em cima. Nossa, gente, amei esse slime. E em cima, é claro, né? Que eu vou decorar. Colocando alguns glitrezinhos. Bom, eu tinha falado que eu soube colocar esses dois. Mas na real, eu vou colocar mais. Colocar também esse aqui. E também esse aqui. É, esse aqui. Acho que agora tá bom. E é isso. Olha só que bonitinho que ficou. Então eu vou tirar agora pra misturar. Eu tiro esse charm, gente, pra misturar. Porque eu acho melhor, tipo, misturar sem e tal. Mas o charm é pra ser, tipo, uma decoraçãozinha. Mas que eu gosto de tirar. Tipo, eu coloco só pra dar um enfeitezinho na hora. Mas então vamos lá. Tchau. Nossa, ficou muito legal, gente Então agora eu vou inflar o slime pra vocês E vou mostrar os sisos delas também Pra inflar uma slime é só você ficar fazendo assim, ó Você pode fazer o slime flip ou só ficar fazendo assim mesmo Olha, eu acho que agora já tá fazendo bastante sisos Deixa eu mostrar pra vocês Agora eu vou fazer um slime branca glossy com corante rosa Sprinkles e sprinkles de Mickey também E esses charms Bom, então já ficou pronta aqui a minha slime rosa Já misturei o corante todo E agora então eu vou organizar ela aqui no pote Agora então eu vou começar colocando os sprinkles Vou colocar aqui também o de Mickey Bom, e agora os charms E eu vou colocar muitos charms Nesse slime E tá bom assim de charm Então assim ficou a slime Então eu vou misturar E eu vou misturar esse slime com os charms mesmo Bom, então ficou pronta E ficou muito linda Muito boa E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Bom, então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então deixem muito like no vídeo se você gostou. Também se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho. Bom, então é isso, gente. Tchau. Beijão. Tchau. 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 Tchau.